Eeeeeeee! Eitates your friends and sisters, benvenida a mais um vídeo E hoje gente, eu vim aqui, deixa eu ver se esta funcionando Hoje eu vim aqui te ensinar como obter o Poof Multicool Aqui dentro do hotel dos Poof Você vai entrar no hotel dos Poof normal E vocês vão clicar aqui no painel de atividades E vai fazer o que a primeira tarefa está pedindo Exercício para os Poof, né Os Poof tem que fazer exercício E você vai fazer o que? Na esteira aqui, vai fazer o exercício pro Puff Que é o meu Puff dourado Que eu consegui no vídeo anterior Que eu fiz um vídeo como eu consegui o Puff dourado Que é mais fácil, né? E esse daqui, gente, é só pro Como você sabe É só pros assinantes Não tem como usar um assinante e não fazer Mas como é o Corpinho e Brasão Você já consegue saber Eu já deveria ter recebido Eu odeio isso porque é muito obrigado Então quando eu consegui fazer o outro com vocês Você tem que tentar Pronto, gente Agora você tem que esperar 20 minutos Até receber o outro Você vai recebendo coisas exclusivas de assinante Aqui, fazer esse negócio aqui Era bom só pra receber as moedas mesmo Gente, por questão de segurança Eu vou esperar aqui Porque eu não quero perder Meu progresso Meu objetivo Eu não quero perder Então eu vou esperar aqui Não vou sair do hotel do Puff Pra não perder essa lista E recomeçar tudo de novo Estalta de Scorn Pra adicionar do seu inventário Gente, eu consegui o Pato O Pato Verde você tem que conseguir com 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 o Puff E com o Spuff Pronto, gente Agora se vocês virem aqui Na cadeira Cortar o cabelo do Spuff Corta o cabelo A parar Faz de novo Se precisar E vamos esperar Se quiser chamar um amigo Pra estar mais você Conversando sobre Vocês fazem isso Entendeu? E gente, então Você tem que clicar duas vezes Na tabela Fechar e clicar Pra gente conseguir Eu nem recebi A moeda Eu recebi Eu nem vi se eu recebi Vamos voltar lá pra baixo É pra cima Pra comer Pra comer aqui Comida Puffito Porque a mão não enche o bolso E se a mão não enche o bolso Eu já fui mulher Será que eu tenho que ir lá embaixo? Por que me trouxe aqui pra cima Então Eu vou ter que voltar Pro salgão Oh que cu Ah, pra beber Ué Aqui Não entendi Gente, que bugado Delicionado Eu vou ter que esperar Mais um E é o último Gente Vamos conseguir Por enquanto Eu vou dançando Gente E por último Aqui Você tem que ir lá Na protona De De Dormiação Pra dormir Fazer seu prof E dormir Lá embaixo Também tem Os As pantufas Oxe Do nada Gente Lembrando Ele é bugado Assim mesmo Você tem que Clicar duas vezes Agora Eu entendi Agora Eu saquei Finalmente Gente Eu vou Pra lá Tchau Minha filha Até da frente Olha ela Me vendo Coitada Ela não pode ir Ai Eu esperei Tanto tempo Pra esse momento Uma sala Exclusiva Só pra assinante Olha essas Águas Que bonita Estamos no céu Gente Eu vou Digitar Af Porque eu Esperei muito Eu esperei Muito Não gostei Agora Tchau Essas Frutas Essa árvore Com frutas Posso adotar Mais Vou adotar Mais um Eu esperei De De Não dá Eu esperei Demais Vou adotar Mais um Agora posso Descer Né Gente Pronto Pronto É só Isso Esse é o vídeo Espero que tenham gostado Eu vou cortar Pra ficar mais curto Eu Fui